Eis aqui seu grande amor, infinito como o mar, como um mar de lindos lírios, com paixão Sem ter um fim, sem nenhuma culpa morre da vida pura, sim o rei, para comprar a nossa vida, voluntariamente se morreu De Cristo Jesus e Yeshua, quem é que se não lembrará, quem não quer a sua ofrenda, quem louvores não cantará Seu amor não está esquecido, nem jamais se olvidará Apesar do alvo céu, no calvário lá sofreu Viva a água do céu abriu, a sua fonte descobriu Fechada estava até então, mas agora aberta está Amor e graça derramados, como toda chuva faz Juntos sendo derramados, com pura justiça e paz Nosso mundo culpado beija, com o seu verdadeiro amor Justiça e paz, amor e graça, é o que dá o bom Senhor Eita glória ao Senhor Eu estou a treinar ainda sem piano Mas já consigo tocar esta melodia no piano Este louvor é um louvor muito importante Foi o louvor mais amado e mais cantado no grande reavivamento pentecostal do País de Gaus É um louvor muito importante Trouxe muitas pessoas para o caminho do Senhor Eu queria pedir a todas as pessoas, todas as irmãs, todos os irmãos que sabem cantar E até aqueles que não sabem cantar E por favor cantem este louvor Porque este louvor, o Senhor lembra-se deste louvor Apesar de aqui estar traduzido em português e ser uma versão Porque é impossível traduzir a letra, fica sem sentido Mas o Senhor reconhece este louvor, o Senhor conhece este louvor E eu acredito que se nós cantarmos este louvor com verdade, com fé e esperança E espera silenciosa pela graça do Senhor O Senhor pode derramar a sua graça, fazer um novo reavivamento aqui no Brasil Ou em qualquer outro lado, onde faça falta E, portanto, eu queria mesmo pedir Todos, por favor, cantem este louvor É muito importante Este louvor pode ser um ponto de união, um ponto de partida Para lançarmos depois as nossas orações ao Senhor Espero que tenham gostado Eu estou a treinar Portanto, depois, mais tarde, vou tocar no meu piano e cantar Mas já está mais ou menos bem Tive que alterar a ordem das palavras Para encaixar as sílabas na melodia Foi muito difícil Mas, com a graça do Senhor, está feito Está em Creative Commons Portanto, eu libertei isto em Creative Commons O que significa que não tem direitos autorais Qualquer pessoa pode cantar nas igrejas, fazer vídeos, por online, em casa, nos cultos, onde quiser Portanto, está liberto, está liberado Muito agradecido por terem estado até aqui E que a paz serena da presença do Senhor seja com todos nós Assim seja